Na hora, hora da orgia, na hora da orgia Vou no chão, fico de fato Pro, pro, pro rei um lacado No chuve, de fato, no chuve, de fato No chuve, de fato Pro, pro rei um lacado No chuve, de fato, no chuve, de fato Pro, pro rei um lacado Ele tá me machucando e puando uma piroca Aí eu gemo pra ele assim, ó Por isso, pô Sai,is, oi, 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 oi ��, oi, 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 oi Na hora, hora da orgia, na hora da orgia Vou no chão, fico de fato Pro, pro, pro rei U, guai, nada No chuve, de fato No chuve, de fato No chuve, de fato Ele tá me machucando, empurrando uma piroca Aí eu gemi pra ele assim, ó Invisible